Fala galera, chegou a hora de testar esse mouse que muita gente pediu, o Zaopin Z1 Pro. Bom pessoal, essa aqui é a caixa do Zaopin, é uma caixa bem bonita, eu diria pra vocês que logo de cara ela é bem surpreendente, não esperava uma caixa tão bonita nesse mouse, vem aqui com todas as informações dele, vocês podem ver que eu comprei a versão com 1000 de polling rate, eu comprei com a bateria de 500 mAh e a versão vermelha, isso aqui é vermelho, né? Claro, todo mundo consegue entender isso. Como vocês podem ver, eu já cometi o erro crasso de puxar essa fita aqui e de repente rasgar a parte bonita aqui da caixa, infelizmente cara, não previ esse tipo de coisa, no outro lado eu já fiz um pequeno cortinho aqui e tá tudo certo. Vou mostrar pra vocês o mouse dentro, como a caixa vem, como vocês estariam encontrando o mouse, vocês podem ver que ele vem com um saquinho de camurça muito gostoso, muito bonitinho, vem o mouse logo abaixo dele, então aqui a gente tem o nosso famoso zaopim, como vocês podem ver é um shape bem interessante, é um shape ovo, é bem legal, cara, tô louco pra testar ele e ver junto com vocês. Aqui dentro da caixa a gente tira o plástico, aqui devem vir os acessórios, provavelmente o cabo e derivados, o que que vem nessa caixinha aqui... Olha que interessante, o mouse vem com fits dot, caso vocês queiram trocar, olha quantos mouse fits vem junto, poxa, demais isso, isso aqui deve durar uma vida inteira útil do produto, vocês não vão ter que mais se preocupar com o mouse fit na vida de vocês, isso é, se eles forem bons, óbvio. Aqui o extensor do dongle dele e aqui o dongle dele, então, perfeito. Vou pegar já o dongle pra gente, que a gente vai estar usando, vou guardar aqui de volta. Beleza, galera, agora estamos com o mouse aqui em mãos, como vocês podem ver, ele tem um shape bem redondinho, bem bonito e deve ser muito gostoso de usar. Na mão, eu não tenho nem o que descrever, ele fica perfeito. Eu tô sorrindo, vocês não tão vendo meu rosto, mas eu estou dando um belo sorriso porque é extremamente gostoso, extremamente confortável usar esse mouse. E olha só quem eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês também o G305 que eu tenho há anos. Eu devo ter esse mouse aqui há uns 5 anos, provavelmente. Tá maluco. Tá todo usado, todo desgastado, tá até cheio de pó, porque, obviamente, eu não tenho utilizado ele tanto, mas... Mas ele tá aqui. É um dos únicos mouse que eu não vendi até hoje, né, ele tá comigo desde o momento que eu comprei. E tá aí, sobrevivente. E do lado a gente tem aqui o Zalpin, que, obviamente, é o mouse que a gente vai estar testando e falando sobre. Agora, trazendo mais informações sobre esse mouse aqui em questão. Primeiro, vamos começar pela bateria dele. Ele tem uma bateria de 500 mAh, como eu comentei com vocês, na caixa. Essa bateria deve durar por volta de 65 horas. Padrão, 65, 70 horas é o padrão que a gente vê aí de mercado. Nem mais, nem menos. Cara, é o que ele faz, geralmente, com 1000 de polling rate. Esse mouse aqui em questão vem com o chip Nordic. Então, tecnicamente, esse mouse é compatível, sim, com 2K de polling rate e 4000 de polling rate. Mas, aviso, vocês precisam comprar o Dangle à parte, tá? Essa versão que eu comprei não vem com o Dangle, vem só o mouse. E eu comprei, obviamente, a versão um pouquinho mais cara, que vinha com um pouco mais de bateria. Passado agora a bateria e, obviamente, o chip que eu já comentei com vocês, vamos para o sensor. O sensor dele é um sensor PixArt 3395, padrão de mercado. Todos os mouses que a gente tem falado da China vêm com o PixArt 3395. Chip de última geração, um dos melhores chips atuais. E, sem problema, sem nada, excelente chip, excelente conjunto, né? Passaram essas três coisas bem simples, vamos falar do peso. Agora, vamos passar para o peso desse mouse. O mouse tá pesando por volta de 51 gramas. É extremamente leve. Quando eu pego lado a lado com o Super Light, eu noto que ele é bem mais leve que ele. E eu noto também que, obviamente, né? Nem preciso pegar muito. O meu DeathFeder aqui é, cara... Ele pesa 64 gramas e esse aqui pesa 51. Dá pra notar essas 10, 11 gramas de diferença entre os mouses. E, óbvio, se eu for comparar com o peso pesado aqui, um mouse de praticamente... Se eu não me engano, o G305 tem por volta de 120 gramas com a bateria. Cara, é um belo peso. Dá pra sentir o peso desse mouse. Indo agora para o switch dele. O switch dele é um switch um pouco diferente do que eu tenho o costume de ver. Porque no site da Zalpin, eu vejo que ele tem switches ruano. Só que eles chamam esse switch de ruano powder true. Eu não sei que tipo de ruano são esses. Eu acredito que pela fotinha eu vi ali que ele tinha o ponto rosa, né? Então é um pink dot. Eu só não sei se ele é blue, né? Então se a case dele é blue, ele é transparente. Deve ser um switch especial feito diretamente pra Zalpin. Pra que eles usassem nesse mouse. A implementação, poxa, tá muito bem feita. Parece um pink dot. Honestamente, quando eu tô clicando nele aqui, ele é exatamente na mesma sensação que eu tenho com os meus ruanos pink dot. Vou aproximar pra vocês o microfone pra que vocês consigam ouvir exatamente o barulho do switch. Eu acho que deu pra ouvir muito bem. São switches bem silenciosos, bem precisos. Aqui no dedo, putz, não tenho nem o que falar. Como eu falei com vocês, parecem switches ruanos pink dot. Então devem ser ou devem ser uma coisa muito semelhante a isso. O scroll wheel dele é um scroll wheel bem leve, bem macio, mas muito preciso. Eu consigo notar exatamente os pontos. Aliás, muito melhor do que o do meu super light. Por incrível que pareça, você pode notar que os dois são idênticos, né? Em termos de aparência, os dois switches são idênticos. Scroll wheel, no caso, né? Então a gente vê que... Cara, na minha percepção, esse scroll wheel aqui tá melhor do que o do super light. Parabéns ao pin. É um scroll wheel fácil de clicar, com bastante range, então eu consigo mexer bastante. Eu consigo me ver jogando com ele muito fácil nos jogos e trocando de arma, putz, com uma certa facilidade. Os switches laterais dele são switches um pouquinho menores do que a gente tá acostumado a ver. O que não atrapalha por um único motivo. Se vocês notarem, ele tem uma curvatura bem forte aqui, acentuada, onde vai ficar o seu dedão. E é impressionante como o design do mouse é tão bem feito que você quase não precisa tirar o dedo do lugar pra clicar nesses botões. Então, é muito fácil de deixar o dedão aqui descansando, ou seja, quando você tá jogando, tranquilamente. Firmar ele aqui e clicar também é bem fácil. Então, eu noto que... Eu entendo, na verdade, o porquê que eles fizeram switches tão pequenos aqui. Eles são leves, tá? Mais leves do que os switches normais que eu vejo por aí. Eu, particularmente, gosto de switches um pouco mais leve na lateral. Mas eu não uso tanto, tá? Vai muito de preferência aí de vocês, do que vocês acham que é melhor ou não. Passados todos esses pontos, eu acho que é importante falar do coaching. O coaching dele é um coaching bem suave na mão. É um coaching bem plástico, né? Então, ele tem sim uma textura. Mas eu não diria que nem é o melhor, nem é o pior. Tá, ok. É aquele famoso passou, né? Tipo assim, eu não tenho nenhuma crítica a esse coaching. Não tenho nenhum ponto negativo a ressaltar, mas também não tenho muitas coisas pra elogiar. É um bom coaching, vai durar e faz o que tem que ser feito. O seu dedo não desliza nele. Acredito que sim, ele deva segurar bastante sujeira da mão, né? Porque ele é um pouco áspero. Então, provavelmente, ele deve sujar um pouco mais fácil. Mas ele não tem um toque e um feeling extremamente premium, tá? Eu acho que é só isso que eu notaria nele. E por que eu não tô falando que é tão bom assim, tá? Ou que não tem nada de mais. Indo agora para o ponto principal desse mouse. O shape. É isso que a gente tá aqui pra discutir. Porque eu noto que, assim como eu, tem muitas pessoas procurando ainda pelo G305. Tem muitas pessoas que amam esse shape aqui. E não sabem o que fazer. Não sabem para onde ir. Eu sou um desses e eu também sempre tive muita dificuldade de achar um mouse que fosse, pô, com todo o respeito do mundo. Tão gostoso quanto esse daqui. Eu gosto muito do shape do G305. E eu noto que a principal diferença entre esses dois mouses é aqui na bundinha, tá? Na bundinha, os dois mouses funcionam de forma diferente. Eu digo, eu diria pra vocês que o G305, ele preenche essa parte aqui da mão. Como assim ele preenche? Ele tem aqui um ramp, né? Essa parte traseira aqui, essa bundinha, um pouco mais acentuada e um pouco mais larga. Então, quando eu coloco a mão, vocês notam que essas duas partes aqui da minha mão, elas meio que engatam aqui. E, ó, eu praticamente consigo levantar o mouse com elas, né? Então, o mouse, ele é bem, bem largo aqui pra dar esse suporte na palma da mão. E aqui na lateral, você sente ele preenchendo. Que é exatamente esse formato que vocês notam aqui, né? Ele preenche a lateral da mão. E isso faz com que a sua mão fique muito confortável nele por muitas horas. A grande diferença entre um e outro é que vocês podem notar que a bundinha aqui dos Alpins é um pouco mais acenturada, mais fininha. Eu não tenho... Eu não consigo fazer a mesma coisa que eu fiz com o G305. Eu não consigo prender ele na minha mão. Por quê? Porque aqui ele é mais acenturado do que o G305. Qual é o impacto disso no feeling do mouse? Eu diria pra vocês que se vocês têm uma pegada palm, ferrou, tá? Ele não é um mouse de pegada palm. Por que que eu digo isso? Porque ele não é um mouse grande. Ou seja, ele não é um mouse comprido. Como vocês podem notar, ó. Vou colocar o G305... O Super Light do lado. O Super Light, ele é consideravelmente maior do que usar o pin em termos de comprimento. Então, eu não tenho muito onde ter onde apoiar. Só que... Esse mouse aqui, pra uma pegada claw, que é exatamente como tá a minha mão aqui, ó. Pra vocês. Ele é brilhante. Porque ele vai te entregar o shape confortável do G305. Ou seja, ele vai te deixar uma pegada muito confortável nos dedos, né? Nessa parte aqui, nessa região da frente da mão. Essa região aqui vai tá super bem atendida. E se você pega claw, você não se importa com a parte traseira do mouse. É quase um claw fingertip, tá? Esse mouse. Então, eu consigo pegar claw? Consigo, ó. Ele fica apoiadinho aqui na palma da mão. Se eu quiser pegar fingertip, muito fácil também. Porque o mouse é pequeno, tá? Então, eu diria pra vocês que se vocês tem uma mão muito grande... Eu acho que mesmo com uma mão muito grande, vocês não vão ter muito problema com isso. Se vocês tem uma pegada fingertip, tá? E pegada claw. A claw, eu diria que, honestamente... Vai mais pra uma mão de 18cm, 17cm. Tá? Que a minha tem 18cm. Seria muito mais adequado pra uma mão média. Mas eu noto que, cara, o conforto de pegar ele na mão é absurdo. E eu acho que é isso que faz esse mouse aqui ser tão famoso e tão querido por tanta gente. Porque todo mundo tá procurando por uma alternativa do G305. Vejo muita gente procurando. E muita gente me pediu pra testar esse mouse. Eu trouxe. Consegui, finalmente. Desculpa o atraso. Mas tá aqui. Cara, em termos de shape, esse mouse é brilhante, tá? Ele é muito leve na mão. O fit dele é um fit espetacular. É assim... É... Putz... Eu... O mouse anda sozinho, galera. É impressionante o quão gostoso é o fit desse mouse. Tipo, vocês podem notar que ele vai, ó... Ele anda no pad. É um pad control. Ele desliza muito mais do que o meu Death Header. Com fits novos, Tiger Ice. É. O super light eu nem preciso falar, né? O fit dele é uma porcaria. Porcaria, né? É melhor do que qualquer coisa, né? Mas assim, não é o melhor de mercado. Mas esse fit aqui deles foi super bem implementado. Gostei. Não agarra em absolutamente nada. É bem redondinho. Muito bom. Agora, se vocês estão procurando um mouse com shape ovinho, né? Então, largo nas laterais. Putz, super confortável aqui no dedão. Cara, uma bela alternativa pro G305 é esse daqui. Beleza? Uma única coisa que eu tenho pra destacar pra vocês é que o vermelho dele da foto não é tão vermelho. Tá? Eu acho que é super importante mencionar isso. Porque eu tenho caído em golpe atrás de golpe nessa AliExpress. Atrás de mouses vermelhos. Eu adoro mouse vermelho sangue. E eu não consigo encontrar. Né? Como vocês bem sabem, eu testei o M3S, né? Da Darmoshark. Putz, ele era mais rosa do que era outra coisa. Esse mouse aqui continua não sendo vermelho. Se vocês quiserem uma comparação de vermelho, é o Death Header. O Death Header tem o vermelho perfeito. Pelo menos nos meus olhos, né? A não ser que eu seja adaltônico. Mas, a gente nota que um é um pouco mais rosinha do que o outro. E agora, galera, vou testar esse mouse aqui em jogo. E vou falar com vocês. E vou passar pra vocês as minhas principais experiências com ele. Os principais feelings que eu tive. E se eu gostei dele ou não. Obviamente, vocês já devem ter notado que eu já gostei muito do que eu vi. Mas vamos testar agora em jogo e ver como eu me comporto com ele na mão e tudo mais. Bom, galera, agora testando o mouse. As primeiras impressões que eu tenho dele são excelentes. Como eu comentei com vocês, ele é um mouse extremamente leve. E ele tem um fit muito bom. Essas duas coisas juntas fazem com que o mouse tenha um glide muito gostoso, muito suave. O maior problema pra mim, na verdade, é ajustar o DPI. Porque, galera, é muito osso quando você tá testando vários mouses. E aí você tem diferentes tipos de peso, diferentes tipos de fit. Diferentes formatos também. Então, como eu comento sempre com vocês, eu geralmente jogo com 1200, 1300 DPI. E com o zaupim eu tive que dar uma pequena ajustada pra baixo. Eu tô por volta de 1000, 1100. Isso porque se eu deixasse ele muito mais alto, eu tava perdendo o controle dele muito fácil. Então, sempre leve isso em consideração quando você for pegar o novo mouse pra vocês. O peso impacta muito e o fit também. De maneira geral, eu noto que os cliques são perfeitos e responsivos do jeito que a gente sempre gosta. Eu vivo falando pra vocês e eu vou continuar repetindo até que exista um outro switch que eu goste tanto quanto o Ruano. Os switches da Ruano são muito bons, muito rápidos, precisos. E eles não te deixam na mão. Então, se você estiver procurando o mouse, eu recomendo sempre ir para a Ruano. Ah, uma alternativa que muitas marcas fazem ou colocam nos seus produtos são da Calif. A Calif tem switches muito bons também. Duram muito, são muito bons. Porém, eu acho que eles são menos táteis e um pouco mais duros de clicar. Eu sempre comento que isso é uma característica do produto. E depende muito do que você gosta. Agora, eu entendo que o que muita gente quer saber é como esse mouse se comporta perante ao G305. Eu diria pra vocês que muito melhor. Muito, muito, muito mesmo. Existe um mundo de diferença entre esses dois mouses. O G305 tá numa outra era de mouses que foi criada, poxa, há 5, 6 anos atrás. E ainda assim, a Logitech quando fez o G305 lançou com uma tecnologia mais atrasada. Porque ele era um mouse de entrada, era um mouse mais simples que a Logitech tinha. Então, se vocês estão procurando um bom mouse hoje, com um shape muito parecido com o G305, eu recomendo fortemente considerarem usar o PIN. Ele é um mouse muito, muito bom. Eu paguei nesse mouse aqui R$220. Obviamente com frete grátis, mas eu tive que pagar aquela taxazinha, taxa do amor. Mas beleza, chegou tranquilamente e super rápido. Eu acho que o grande ponto positivo desse mouse mesmo é o conforto e a agilidade dele. São os pontos que eu mais gostei, é o que fazem esse mouse ser ele. E é, no final do dia, os grandes pontos positivos dele. Por que no final do dia, como eu comento com vocês, os sensores são todos ótimos. Os switches, a galera, a maioria está usando o ruano. O que vai diferenciar um mouse do outro no final do dia é a bateria, é a qualidade do software, é a construção do mouse. Essas são as pequenas coisas. Mas no final do dia, o que eu sempre comento com vocês é que o mais importante é o shape. Vocês precisam achar um shape que seja confortável na sua mão. Que fique gostoso, que você se veja, mano, por várias horas jogando com esse mouse. Eu diria que usar o pin é um mouse extremamente confortável. De todos os que eu já testei, ele está com certeza no topo ali, junto com o Death Header, junto com o Dragonfly, que eu achei muito confortável. Então assim, ele é um mouse muito bom. Se vocês buscam conforto e tecnologia, vá desaupim. É isso galera, eu espero que vocês tenham gostado desse review. Se curtiram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, pra mim é super importante. Eu fico muito grato por vocês estarem aqui, assistindo o vídeo, comentando, tirando dúvida. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!